Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal NK, a Lei da Atração. Hoje nós vamos entoar, nós vamos fazer uma oração especial para a riqueza, para a prosperidade, para o dinheiro vir até você agora. Essa é uma oração feita pelo Dr. Joseph Moff, muito importante, feita e ensinada pelo Dr. Joseph Moff, e o seu paciente utilizou e milhares de pessoas usam no mundo inteiro, obtendo resultados tremendos com essa oração. Por que uma oração para atrair dinheiro, atrair prosperidade e atrair abundância financeira? Primeiro, que a riqueza está dentro de você, em primeiro lugar, ela está na sua mente, e eu quero que você tenha consciência plena disso. Quando você fizer a oração, essa oração e qualquer outra oração, as que nós colocamos, reprogramação mental, meditação, o que acontece? Você vai desabrochar, destravar essa riqueza, que já é inata sua. Lembre-se de uma coisa, você é feito a imagem e semelhança de Deus. Você tem dentro de si uma centelha divina, poderosa. É a mesma centelha que criou o universo, centelha de Deus. Uma parte de Deus está dentro de você, por isso você é feito a imagem e semelhança dele. Então, eu quero que você tenha muita calma, muita tranquilidade. Use as técnicas agora, visualização, a técnica da riqueza. Lembre-se, fale, alegria, sucesso e riqueza. Enquanto você vai orando, você vai mentalizando, alegria, sucesso e riqueza. Isso ajuda você a potencializar ao máximo a oração da riqueza. Antes de começar, eu quero pedir a você, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo, essa oração, para mais e mais pessoas poderem conhecer também essa técnica incrível de riqueza de Joseph Morphe. Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu comentário, a sua experiência. Esse comentário faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, de acordo com as métricas aí do YouTube, tá bom? Então, vamos lá? Vamos fazer essa oração maravilhosa agora? Então, calma, pense naquilo que você deseja, tranquilize sua mente, respire profundamente, prenda esse ar por alguns segundos e solte de uma vez só. Faça esse método 4, 5, 6 vezes, até você perceber que os pensamentos mudaram todos. Quando você for expirar, sopre com força até sair todo o ar dos seus pulmões. Faça assim, ó. E inspire com muita força, o máximo os seus pulmões e solte. Você vai ver que o seu próprio inconsciente vai começar a levar você para os pensamentos, de atrair prosperidade e riqueza para a sua vida. Agora vamos à oração. Oração para atrair riqueza, sucesso, prosperidade, abundância financeira para a sua vida. Eis aqui a oração diária infalível que proporciona resultados financeiros do Dr. Joseph Murph. Acredito e sei que o meu bem existe neste exato momento. Acredito no fundo do meu coração que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade. Acredito e sei que esses pensamentos, essas sementes, se desenvolverão, manifestando-se em minha vida como flores, como a semente de mostarda. Sou um jardineiro e aquilo que semeio colherei. Semeio pensamentos, sementes, inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia, riqueza, bem-estar e boa vontade. A colheita será, sem dúvida, maravilhosa. A partir deste momento, deposito em meu subconsciente as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio. E colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento da realidade. Aceito a realidade do meu desejo da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo germinará. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ele surge no solo, torna-se concreto, sob a forma de uma condição, circunstância ou evento. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isto o que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Sei que o meu negócio, profissão, atividade, também são de Deus. Os negócios de Deus são sempre, basicamente, bem-sucedidos. Minha compreensão e sabedoria se desenvolvem a cada dia. Sei, acredito e aceito o fato de que a lei divina da abundância está sempre me beneficiando, assim como também a todos os demais à minha volta. Meu negócio, profissão, é absolutamente correto. As ideias, recursos, mercadorias e contatos de que necessito são presente e permanentemente meus e atraídos irresistivelmente para mim, pela lei da atração universal. Deus é a vida do meu negócio. Sou divinamente inspirado e guiado sob todos os aspectos. Todos os dias, missão, proporcionadas oportunidades maravilhosas de prosperar, crescer e progredir. Estou contribuindo para o bem-estar geral. Sou um grande sucesso, pois negocio com os outros, como gostaria que negociassem comigo. Amém. Essa é a poderosa oração para o sucesso, negócios, riqueza, prosperidade, para a sua vida. Eu vou repetir essa oração três vezes. Espero que você ouça todos os dias, até conquistar tudo aquilo que deseja na vida. Um forte abraço e muito sucesso. Não esqueça, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe. Conheça o nosso site www.nkaleidatração.com.br Forte abraço, muito sucesso, prosperidade e até o próximo vídeo. Oração para atrair riqueza, sucesso, prosperidade, abundância financeira para a sua vida. Eis aqui a oração diária, infalível, que proporciona resultados financeiros do Dr. Joseph Murphy. Sei que o meu bem existe neste exato momento. Acredito no fundo do meu coração, que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Acredito e sei que esses pensamentos, essas sementes, se desenvolverão, manifestando-se em minha vida, como flores, como a semente de mostarda. Sou um jardineiro e aquilo que semeio, colherei. Semeio pensamentos, sementes, inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia, riqueza, bem-estar e boa vontade. A colheita será, sem dúvida, maravilhosa. A partir deste momento, deposito em meu subconsciente, as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio, e colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento da realidade. Aceito a realidade do meu desejo, da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo germinará. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ele surge no solo, torna-se concreto, sob a forma de uma condição, circunstância ou evento. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Em minha meditação, concentro-me em todas as coisas que são boas, honestas, verdadeiras, justas e agradáveis. E ao fazê-lo, o poder de Deus se irradia sobre os meus pensamentos de bondade. Estou em paz porque sou infinitamente próspero. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isto o que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Sei que o meu negócio, profissão, atividade, também são de Deus. Os negócios de Deus são sempre, basicamente, bem-sucedidos. Minha compreensão e sabedoria se desenvolvem a cada dia. Sei, acredito e aceito o fato de que a lei divina da abundância está sempre me beneficiando, assim como também a todos os demais à minha volta. Meu negócio, profissão, é absolutamente correto. As ideias, recursos, mercadorias e contatos de que necessito são presente e permanentemente meus e atraídos irresistivelmente para mim, pela lei da atração universal. Deus é a vida do meu negócio. Sou divinamente inspirado e guiado sob todos os aspectos. Todos os dias me são proporcionadas oportunidades maravilhosas de prosperar, crescer e progredir. Estou contribuindo para o bem-estar geral. Sou um grande sucesso, pois negocio com os outros, como gostaria que negociassem comigo. Amém. Oração para atrair riqueza, sucesso, prosperidade, abundância financeira para a sua vida. Eis aqui a oração diária infalível que proporciona resultados financeiros do Dr. Joseph Murph. Sei que o meu bem existe neste exato momento. Acredito no fundo do meu coração que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade. Acredito e sei que esses pensamentos, essas sementes, se desenvolverão, manifestando-se em minha vida como flores, como a semente de mostarda. Sou um jardineiro, e aquilo que semeio, colherei. Semeio pensamentos, sementes, inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia, riqueza, bem-estar e boa vontade. A colheita será, sem dúvida, maravilhosa. A partir deste momento, deposito em meu subconsciente as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio. E colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento da realidade. Aceito a realidade do meu desejo da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo germinará. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ele surge no solo, torna-se concreto, sob a forma de uma condição, circunstância ou evento. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isto o que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Sei que o meu negócio, profissão, atividade, também são de Deus. Os negócios de Deus são sempre, basicamente, bem-sucedidos. Minha compreensão e sabedoria se desenvolvem a cada dia. Sei, acredito e aceito o fato de que a lei divina da abundância está sempre me beneficiando, assim como também a todos os demais à minha volta. Meu negócio, profissão, é absolutamente correto. As ideias, recursos, mercadorias e contatos de que necessito são presente e permanentemente meus e atraídos irresistivelmente para mim, pela lei da atração universal. Deus é a vida do meu negócio. Sou divinamente inspirado e guiado sob todos os aspectos. Todos os dias me são proporcionadas oportunidades maravilhosas de prosperar, crescer e progredir. Estou contribuindo para o bem-estar geral. Sou um grande sucesso, pois negocio com os outros como gostaria que negociassem comigo. Amém. Amém.